Bom, eu quero saber não, a gente vai achar, cara. Eu vou achar essa mina. Ah, eu vou sim. Opa, opa. A chama é aqui. Yo, e aí, brus-brusitas. Beleza? Aqui é o KaiSid. Sejam muito bem-vindos a mais uma aventura de Miss Survival. Brusada. Terminamos aqui no último episódio, com o Vladimir ali tentando comer a gente, né? Cara, seguinte, eu dei uma pesquisada aqui, descobri onde é que fica a mina, e a gente vai lá pra dar uma olhada nela hoje, beleza? Como é que entra aqui? Beleza. Que hora é essa? Vai. Continua. Sai daí, já. Tá. Dez e vinte da manhã. Tá cedo ainda, cara. Vambora. A mina fica por aqui, ó. Eu não sei se a gente vai encontrar... É... É... Bandidos ali na frente, cara. Mas eu sei que ela é por aqui, ó. Bora lá. Lá no finalzinho. Aqui, ó. Chegou aqui no final, nessa plaquinha você entra aqui, ó. Só ia seguir agora. Opa, cuidei pra não bater na placa. Pronto, só ia seguir até o finalzinho lá. A gente chega na mina. Aqui. Aqui, ó. Pera aí, agora eu não lembro se é pra esquerda ou pra direita, cara. Acho que é aqui. Deixa eu ver, acho que é por aqui. Ahn... Não, acho que eu peguei errado, cara. Não, acho que era ali pra cima, hein. Ih, rapaz. Isso é cor de bandido. Ou não. Tá com cara de que... Bora salvar aqui, né. Tá com cara de que tem mochila aqui, hein, cara. Tá com cara de que tem mochilinha aqui, hein. Bora ver, bora ver. Poxa, falamos no mochilinha, cara. Será que tem um aqui? Quem aqui, quem? Não, mochila. Ah, qual é, mano? Outs, cara. Não é uma mochilinha, cê quer, já. Mochilinha aí. Oh, rapaz, bota. Uh, rapaz. Vem pra cá. Isso aqui a gente já... Come, isso aqui, hein. Pega aqui, ele tira um monte de sede aqui, cara. Tá, louco. Nossa senhora. Nem sei se vale a pena isso aí, já. Bebeu o suficiente. Que aí a gente já fica tranquilo aqui, tá ligado? Essa bota a gente consegue... Deixa eu ver aqui. Ah, já tem uma bota aqui. Tá. Cara, eu não sei se eu tô enganado. Mas eu tô achando que vai vir névoa, hein. Eu acho que era por aqui, cara. Bora ver. Eu acho que era aqui. Eu não lembro, velho. Putz, cara. Achei tão fácil. Não, meu Deus do céu. Tá sambando. Será que é por aqui, cara? Isso dá de cara com o bandido aqui. Vai dar bonito pra mim, vai. Não, não era por aqui, não. Não era por aqui, cara. Ah, ali coisa de bandido. Sai, 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 sai. Será que é coisa de bandido? Bora ver. É a coisa que a gente carrega, né? Pera. Bora salvar primeiro, né? Ele não é besta também, né? Bora ver. Eu acho que tem bandido aqui, ó. Pô! Eita, ó. Aí, quantos bandidos é ele lá? Ó lá, ó lá. Putz, cara. Será que aqui tem... Tem aqueles NPC que a gente leva pra base da gente? Putz, cara. Cadê a mina, velho? Agora deu bom. Cara, eu tô achando que é pra cá, velho. Ali pra cima. Ou era pra cá. Deixa eu ver, blousado. Bora ver. Sai pra aqui pra cima, né? Cara, eu achei tão fácil, velho. Não, não era pra aqui, não. Ah, coisa de caçador... Ô, caçador, mano. De... Bandeiro também. Caraca, tem acampamento que soa. Bora ver aqui. Ô, mochilinha. Delícia, cara. Uh, rapaz. Tem até isso aqui também. Upgrade, dois espaços. Muito bom. Muito bom, cara. Dá pra abrir isso aqui? Nope. Beleza. Vamos nós. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Nope. Beleza. Vamos voltar. Deixa eu salvar aqui, né? Ou foi aqui que a gente olhou? Pera aí. Não, foi ali. Vai que tem outra mochila, né? Sei lá. Caraca, comida... Comida enlatada não é mais problema pra gente, brusado. Eu acho que tá na hora da gente começar a atacar os... Os bandidos, cara. Eu acho que tá na hora. Ó, afi. Ah, afi. Bora levar isso aqui também, né? Ixi. Ih, rapaz. Tá vendo névoa. Ih, tomei dano. Como é que desliga aqui? Sai, 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 mano. Vamos se esconder, né, cara? O problema é que aqui não tem porta. Eu posso me trancar aqui? Não, não posso. Agora deu bom. Agora deu bom com força. Ah, já sei, cara. Vou ver se é que eu faço. A gente não ataca com a gente, senão. Beleza. Vamos... Puxar um ronco, né, cara? Aqui que a gente passa o tempo, né? Ok, passou. Acho que passou, né? Ou tá passando, sei lá. Vamos ver se aqui, pra não tomar dano. Me dando de novo. Beleza. Vamos nós. Descer por aqui, né? Fazer o quê? Eita, matei a galinha. Não, peraí. Foi daqui que eu vim, né? Peraí, peraí, peraí. What the fuck? Tô perdido. Foi daqui? What the hell? Não, foi não. Não tinha os carros de mão. Bom, então vamos subir, né? Vai que tem mais mochila ali. Vê lá. É. Cadê o que quebrado do chão? Ó. Beleza. Vamos levar também, né? Tem espaço, a gente leva, cara. Tô bem aí, ó. Solta aí, velho. Bora, cara. A gente vai achar, cara. Eu vou achar essa mina. Ah, eu vou sim. Opa, opa. Achamos? É aqui. Show de bola. É aqui? É aqui mesmo. Beleza. Tem muita coisa pra gente lutear aqui, brusada. Muita coisa, cara. Ó. Aqui não entra, mas tem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês onde é a mina. Putz, eu nem... Mas não tem nem picareta, né? Aí tu me quebra, né, João? Não tem como fazer picareta aqui, não, né? Acho que é só na mesa, cara. Parabéns. Tá indo em casa. Ó, a mina fica aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Segundo disseram... Cadê os minérios? Vou mostrar aqui pra vocês, né? Pronto. Esse aqui é um. Tá? Mas... São poucos que tem aqui dentro... Drenton. São poucos que tem aqui dentro, porém... Falaram que você quebra tudo aqui dentro. Sai do jogo. Entra de novo que dá respawn. Bom, eu não sei se isso é bug. Mas, infelizmente, até onde eu sei, só tem essa mina aqui. Pra gente tá coletando minério. Pra gente tá farmando, beleza? Então a gente tem que... Tem que fazer isso, né, cara? Apesar que deve dar um senhor trabalho pra fazer isso, viu? Porque o jogo demora um pouco pra carregar, cara. Bom, só dá uma olhada aqui. É meio que um labirinto, né? Que vai dar bom pra gente tá se perdendo. Ou não. Labirinto, não. Tem aqui, ó. Isso tá querendo ser ouro, né? Ouro. Ah... É um labirinto de senhora. Aqui não abre. Será que se explode? Mas se explode isso, ele ia dar bonito. Só ia ver nego rindo. Tá. Bora ver. Aqui aparentemente não tem nada que a gente possa pegar. Aqui não abre. Aqui não dá pra gente passar pra ali. Pro outro lado. Bom. Então bora pra cá, né? Não tem nada. Ó, como vocês podem ver. Realmente tem pouco, cara. Então acho que a gente tem que tá fazendo isso mesmo, véi. De tá... Pega o lute aqui. É... Fecha o jogo. Abre de novo. Eu acho que tem que ser, cara. Sinceramente. O que é que vocês acham, cara? Acho que é roubado. Na ideia de vocês é permitido fazer isso. O que é que vocês acham? Coloca aí nos comentários, cara. Quero ver a opinião de vocês. Certeza que aqui tem outra mochila, cara. Vamos lutear. Certeza que aqui tem outra mochila. Bom, vamos embora pra casa, brosada. Porque... Ah, sim. No episódio passado a gente fez a geladeira e eu fiquei... Feito um balcão achando que... Ó, nossos car... WTF? Tá congelando o vidro aqui. Nossos carros agora vão ficar conservados. Mas não. A gente não precisa só do... Da geladeira. A gente obviamente precisa de um gerador e a gente vai craftar ele hoje, beleza? Agora deixa eu ver como é que a gente... Ai, não bate não. Tem estrada aqui. Vamos pegar a estrada que fica mais fácil, né? Problema... Isso aqui é o galpão, né? Eu acho que é pra cá. Por que que o vidro tá ficando mais sujo, cara? Aqui é cheio de churrumina. Ó. Ó. Bonito se aqui tiver uma mochila, cara. Bom, vamos embora. Pera aí. Onde é a mina? Pega aqui e pega a esquerda, né? Beleza. Acho que eu acerto na próxima. Acho eu. Espero eu. Vamos embora pra casa, mano. Tá ficando de noite. Mano, simplesmente a gente não tem mais onde colocar as coisas, cara. Tanta coisa que a gente tem aqui que a gente não tem mais onde colocar. Bozada, eu preciso... Eu acho que eu vou ter que usar isso aqui, cara. Acho que é com isso que a gente faz. Eu preciso fazer esses gears aqui pra gente fazer... Nossa, só tem um, velho. Pra gente tá fazendo... Deixa eu ver como é que faz aqui. Acho que é lá na fornalha, né? Ah, aqui. Achei. Beleza. Ó. Caraca, velho. Dá pra fazer duas só, velho. Uma hora e meia. Tá, né? Bora ver. Deixa eu ver o que é que a gente vai precisar pra fazer o gerador. Que horas é essa? 7h32. Dá tempo ainda. O que é que a gente vai precisar pra fazer o gerador? Gerador, gerador... Gerador aqui. Nossa senhora. Seis gears, velho. Caraca, velho. Vamos ter que usar tudo isso aqui pra fazer a barrinha de ferro, cara. Tá, né? Fazer o que? Bora pegar aqui. Eu acho que vai precisar de uns 3 packs desses, cara. Eu acho. Bom, vamos comer um desse aqui. Ficar com sede, mas tem nada. Não me mata não, não me mata não, mano. Não me mata não. Só não quero que tu me mata aí. Beleza. Beba aí. Aqui a gente já vai dormir mesmo. Show. Deixa eu pegar aqui mais um pack desse. Aí a gente vai colocar na fornalha e vai dormir. Deixa eu salvar aqui, né? De noite, já viu, né? Coloca aqui, ó. Tá. Coloca aqui. Tá. E coloca aqui. Show. Eu não sei se vai ser o suficiente ainda. Bom, vamos dormir. Ok, amanheceu aqui. Acho que já terminou. Amanheceu, mas não sei se os bichos estão por aqui ainda, né? Três. Ué. Ah, tá. Bora ver, né? Doze. Dá pra fazer exatamente as três que a gente precisa. Uh. Agora sim, hein. A gente vai poder fazer o gerador, cara. Tá, louco. Que trampo, mano. Que trampo, filho. Seis gears. Beleza. O que é que precisa pra fazer é aqui, né? Ou é... Ah, não. Aqui mesmo. Vamos ver. Onde é? Ok. Generator. Dez e vinte. Oh, louco. Meu filho. Você gasta item, viu? Dezesseis. E vinte. Ah, tem suficiente ainda. Caraca, velho. Agora dá, né? Onde é que entra? Tá um talho aqui, né? Me parece que quando você coloca ele, ó. É usado para alimentar todo equipamento elétrico na área de trinta metros. O jogador... Could make, poderia... Acho que poderia. Eu sempre... Esse verbo aqui eu sempre me confundo. Poderia fazer mais geradores close together, no caso perto, né? Para amplificar a corrente elétrica para alimentar mais equipamento elétrico. Ou seja, ele está dizendo que a gente pode fazer mais de um gerador, né? Bom, já que ele está dizendo que é trinta metros, a gente vai colocar o gerador aqui, ó. Não, peraí. Pode estar em cima. Pode estar em cima. Trinta metros. Eu não sei se... Tá aqui, vai. Bota aí. Pronto. Fechou. Fechou. Deixa eu só girar aqui. Pronto. Pega a martelete, ó. Bora nós. Beleza. Temos um gerador, só que a gente precisa de combustível agora, né? Ger... Não apaga não. Gerador. Gerador. Vral. Turn on. Beleza. A gente não tem combustível sobrando, não, né? Tem 1,38 litro só. Interagir, desligar, editar, mover. Tá, bota aqui assim. E adicionar combustível. 1 litro só. Não sei se dá para muito tempo. Adicionar. Turn on. Agora, é uma coisa que eu acho muito errado, cara. A gente não sabe se ela está ligada aqui, tá ligado? Turn on. Não tem nenhum símbolo, nada que indique se ela está ligada ou não, entendeu? Não tem. Nada, nada, cara. Caraca, velho. Tem que achar espaço logo para essas coisas aqui, velho. Não vai caber tanta carne, não. Não vai caber tanta carne. É, preciso fazer uma fogueira com aquela grelhazinha. Porque eu acho que é para a gente estar cozinhando essa carne aqui. Está assando ela, não sei. Bora fazer, né? Fazer o quê? Fogueira aqui, ó. Apesar de que... Não tem um cooking pot aqui, não, né? Ah, tem um cooking pot aqui, João. Mas aí, cooking pot não dá para fazer a carne assada. É só cozido, né? Tá, então a gente realmente precisa fazer... Uma fogueira e esse grill stand. Deixa eu arrumar espaço aqui primeiro. Tá, fogueirinha. Era bom que eu ia faltar aqui em cima, cara. Bota aqui assim. Show. O que é que precisa? Oito pedras e seis galhos. Oito pedras. E seis galhos. Ok. Agora a gente vem com a... O grill, né? Beleza. O que é que precisa? Quatro metal scrap e um componente. Quatro metal scrap. E um componente. Bora ver como é que funciona. Se a gente já consegue... Ah, beleza. O que seria o Tinder? É o combustível? Eu acho que aquela história de madeira... Ela pode estar aqui. Será que dá? Para queimar? Ou tem que transformar ela na menorzinha? Eu acho que tem que transformar naquela menor. Bora ver. Não pode. Acho que tem que ser essa daqui, ó. Ah. Show. Ah. Beleza. Fósforo, onde é que tem fósforo? Está aqui em diversos. Tem fósforo pra caramba, eu lembro. Fósforo... Acho que está aqui, ó. Ó, falei. Tem fósforo pra caramba. Coloca aqui. Ele. Uai. O que seria isso aqui, cara? Deve ser o Tree Bark. Quer ver? Ah. Você está desoa. Poderia usar pano também, né? Será que funciona? Ah. Tem uma porcentagem de sucesso. Pra acelerar, a gente coloca o galho. Quer ver? Galho está aqui, ó. Quer ver se é isso? Não. O que seria? Vamos pensar. Folha? Mas a folha está verde, cara. Seria álcool? Seria álcool, hein? Álcool está aqui. Cadê o álcool? Ok. Buzz? Bora ver. Não. Não é pano. Não é esse galho. A gente não testou a folha, né? Carvão, será? Será o carvão? Não. Não é pano. Não é carvão. Não é folha. Brosado, se vocês souberem, coloca aí nos comentários, tá? Vai ajudar bastante. Tem uma porcentagem de chance aqui, 60% de ele pegar fogo, né? O problema é que eu não faço ideia, cara. Qual seria o próximo item pra colocar ali? Vamos ver aqui. Pena ou não é, né? Não é pena. Ah, aumentou 100%. Agora, bora ver o quanto que gasta isso aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tem 24, que só tem 1. Tem, vírgula 20 litros e 8. É, até que não... Agora, será que ele fica consumindo? Eu posso tirar? Será? Será que é assim? Ah, tem um tempo de queima aqui. Tá, bora aproveitar pra cozinha aí, né, cara? WTF? Bora ver, bora ver. Bota uns espetinhos pra gente ver. Porra, olha o cheirinho, ó. Mod delícia, cara. Igual o seu like, você vai deixar aí agora, cara. Ok, like. Mod delícia. Agora, como é que a gente sabe quando tá pronto aqui, né? Vamos botar tudo aí, tem espaço. Vamos botando, né? Tem mais carne aqui? Tem. Vamos botar essas que estão cruas, né? Boa, Zé, eu tô só com uma dúvida. E a gente vai ter que fazer o teste, tá? Ah, burn. Burn quer dizer que já tá assado? Bora ver, né? Ó, burn, roll. Roll é cru, né? Burn. Burn. Bota mais aí, cara. Bota mais aí. Bora comer um pra ver, né? Bota aí. Vamos comer um pra ver aqui. Caraca, deixa com sede pra caramba, velho. Tá louco. Será que tá salgada a bicha? Caraca. É, mano. Sei lá se vale a pena a gente tá com isso não, cara. Seriamente. Eu não sei se vale a pena a gente tá cozinhando esse tipo de carne. Não, aqui não. Sinceramente. Bem, brosado. Acho que já deu tempo aqui. Acho que já passou, na verdade. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Beleza? Eu vou continuar cozinhando essas carnes aqui em off. Beleza? E a gente se vê no próximo episódio. Beleza? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Não esquece dos três C's. Curta, comenta e compartilha que isso ajuda gigante. E se for novo, se inscreve e ativa o sininho. Beleza? Meus brosetas, muito obrigado por me acompanhar por mais essa aventura. Um grande cheiro no meu coração. Valeu, falou. Um grande cheiro no meu coração.